Música Muito prazer, eu sou o comércio de bens, serviços e turismo do Estado da Bahia. Há mais de 70 anos, a Fecomércio representa os empresários à frente deste setor, que responde por mais de 70% do PIB baiano e pela maioria dos empregos gerados. Música Sua missão é desenvolver os mais de 30 sindicatos empresariais filiados no Estado. Desde a década de 80, sua sede está fincada no coração financeiro da cidade. No plano nacional, é filiada a CNC e tem na sua essência o papel de porta-voz do comércio. Por meio de suas câmaras setoriais, marca presença em diversos segmentos. Também fornece pesquisas econômicas que orientam tomadas de decisão. Promove o networking e a capacitação com a realização de grandes eventos. Oferece produtos e serviços aos empresários. Exerce forte ação social com o Natal Solidário. Música O SESC tem mais de 20 unidades na Bahia, além das unidades móveis, com a missão de oferecer qualidade de vida ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. O Senac atua na educação profissional, prepara pessoas para o mundo do trabalho e atividades do comércio. Está presente em mais de 15 cidades baianas, além de percorrer o estado via Senac Móvel. Opera o programa Jovem Aprendiz. Capacita nas áreas de gastronomia, saúde, informática, beleza, moda, comércio e gestão. Realiza grandes eventos, atua na educação à distância e possui o único museu dedicado à gastronomia da América Latina. Auxilia as empresas com o banco de oportunidades e o atendimento corporativo. Contribuindo para o desenvolvimento do estado em benefício de milhões de pessoas, o sistema fecomércio SESC-SENAC segue transformando a sociedade.